Vamos precisar de um galão de água de 5 litros, eu vou fazer a marquinha aqui, usando uma régua para ficar certinho, onde eu vou cortar, podemos utilizar um estilete para começar, pronto. Eu vou usar só essa parte de baixo aqui, eu já fiz os furinhos embaixo com ferrinho quente, porque eu vou colocar a planta diretamente, e vou estar usando duas blusas velhas, que não uso mais, para fazer os nossos fios de tecido, né, fios de malha. Eu retiro a parte de baixo, que é mais grossa, não vou utilizar, e agora eu vou cortando ao redor de toda a camisa, assim, com a margem mais ou menos de uns 4 cm de largura. Vou fazer essas tiras aqui em volta de toda a camisa, vou indo assim até o final, aproveitar o máximo da camisa, finalizei, e agora eu vou fazer a mesma coisa com a camisa na cor cinza. Agora, vamos arrumando assim, esticando, para ficar bonitinho o nosso fio de malha, né, se tiver camisas velhas aí, não jogue fora, dá para fazer perfeitamente os fios de malha para você decorar os vasos. Um rolo de fios, um rolo de fios, um rolo de fio, assim, é bem caro nas lojas. Eu usei aqui o restante que sobrou, vou fazer aqui esse acabamentozinho embaixo, primeiramente, vou colando assim ao redor, porque isso aqui vai facilitar, vai ajudar a colar os palitos, sem danificar o plástico. Vai ajudar a fixar os palitos, que eu vou usar nessa decoração aqui. Agora, eu começo a colar os palitos, dessa maneira aqui, você tá vendo que tá sobrando bastante, depois eu vou cortar a parte de cima dos palitos, para ficar rente com o galão. Que vai ser um lindo cachepó para colocar plantas. Agora, começamos a colagem dos fios. Começando aqui por baixo, essa parte de baixo, eu vou cobrir a parte dos palitos, totalmente assim. Colando em volta, alguns pinguinhos de cola quente, e passando o fio ao redor, até chegar na margem que eu colei aquele tecido antes. Arrumando o fio para ficar a parte mais bonitinha para fora, esticando bem. Agora, eu mudei para o fio branco. Agora sim, nós vamos fazer o entrelaçado entre os palitos. Passo por cima de um palito e por baixo do outro. Assim, por cima e por baixo. Arrumando aqui, pra ficar bonitinho. Passo por baixo de um palito, fio de malha, por cima de um e por baixo do outro. E vou fazer isso aqui, até o final do trabalho, vai ser isso aqui. Por cima de um palito, por baixo do outro. Dessa maneira aqui. Estou finalizando essa parte branca, pra depois voltarmos com o fio na cor cinza. Poderia fazer de uma cor só, mas eu achei que assim ficou bem legal, de duas cores. Continuando aqui. Se você é novo por aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever, pra receber todo o conteúdo de primeira mão. Na hora que eu postar um vídeo, você recebe a notificação pra ir acompanhando o nosso trabalho. Se você gosta de artesanato com material reciclado, está no lugar certo. O canal Lira e Suave vai trazer sempre. Já mudei para o fio cinza, e vou continuar assim, até finalizarmos o nosso cachepó. Dessa maneira. Agora, eu passo o fio por cima, pra dar o acabamento. Eu cortei o que sobrou dos palitos, pra ficar certinho. Passou o acabamento aqui em cima. Depois desse acabamento, nós vamos trabalhar com os pezinhos do nosso vaso. Eu tenho aqui essas madeirinhas, mas poderia ser pedacinhos de cabo de vassoura. Eu vou usar parafuso pra fixar bem, porque só colando não serve, né, gente? Eu colei com cola quente, mas depois eu coloquei os parafusos por baixo. Olha, o parafuso tá na ponta da chave de fenda, eu já deixei os furinhos prontos, no lugar certinho. Agora, é só encaixar o parafuso e apertar com a chave de fenda. Já finalizei, já coloquei todos, olha aí. Tem pessoas que só colam, mas não acredito que fica legal. Então, sempre coloco o parafuso. E fiz aqui umas alças, com uma trancinha também de fios de malho. Tecido reciclado, mas é opcional, se você não quiser colocar, não é necessário. Mas eu acho que dá um toque a mais e me ajuda a manusear os vasos de um lado para o outro. Como eu sempre fico levando de um lado para o outro, mudando, colocando pra pegar sol. Coloco pra dentro de casa. E assim facilita. E pra cobrir aqui, o acabamento, eu fiz esses pompons de lã. Tá chegando o Natal, não é? Não tem problema usar pompom na decoração, pelo contrário. Fica muito mais bonitinho. Um acabamento bem fofinho. E também fica sofisticado, eu gosto. Finalizando aqui. E é isso. Destaquei o meu vaso prontinho. Com um galão de água que iria para o lixo. Serve de algo útil. Eu estava precisando para colocar a minha plantinha. E ficou assim. Coloquei a minha babosa. Está aqui linda e radiante. Com o restante, eu fiz um vasinho pequeno e coloquei minhas cebolinhas verdes. Espero que você tenha gostado. Vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.